Olá, sou Simone Martins, Universidade Federal de Viçosa Brasil. Eu sou GIGAP. GIGAP teve, tem grande importância na minha vida e carreira. Sou muito grata por fazer parte do GIGAP, parabéns ao GIGAP por apoiar os pesquisadores, por apoiar projetos transformadores, por criar esse ambiente tão propício a troca de conhecimentos, fortalecimento de redes, participação. Parabéns por trabalharem incansavelmente na construção do conhecimento coletivo. Parabéns por nos permitir fazer parte dessa rede que dá tanto sentido ao nosso trabalho. Eu sou GIGAP, sou GIGAP.